Estamos aqui ao vivo aqui no parque de Águas Finas, chegando aqui 10 e 15 da manhã. Estou descendo aqui, aqui é a entrada do clube de Águas Finas, mostrando aqui para vocês aqui. Eu convidei um povo para chegar comigo, mas o povo não tem palavra, né? Para mim foi ótimo aqui. Estou descendo aqui, mostrando aqui a vocês a beleza, olha como é bonito aqui. Estou descendo aqui, a câmera é minha aqui. Estou vendo aqui, estou ao vivo aqui em Águas Finas, Estou aqui, comissionado de Severino, Águas Finas, mostrando para vocês a beleza desse lugar aqui. Estou descendo aqui, filmando aqui, olha o povo aqui descendo aqui, lá embaixo, lá vai eu. Eu vou descendo aqui, mostrando aqui a beleza desse lugar. Os carros que estão passando por mim aqui, você vê já tem umas horas de carro aqui. Meus carros passando por aqui, eu estou filmando aqui devagarzinho pelas pontas. Carro descendo aqui, aqui, olha. Clube de Águas Finas, ao vivo aqui, em aldeias. Estou descendo aqui, olha, vê como é bonito aqui, olha. A subida, né? E eu descendo, porque estou na selfie aqui, gostosa. Porque vale a pena o cara, né? Essa selfie gostosa, falar, vale a pena você comentar. Só um carrosinho aqui. Estou aqui sozinho, convidei o povo para vir comigo. O povo não quis ir comigo. A minha filha faz pouco, minha esposa faz pouco comigo também. Estou aqui, olha. Se ela estava cansada, não podia ir. Se ela está bom, fica aí que eu vou. Então, aí, Deus aqui, ao vivo, vai me deliciar. Bande de piscina agora, né? Almoçar daqui a pouco. Tenho direito e... Aí, ó. Firmeza. Vamos lá. Mostrando aqui para vocês, aqui, Águas Finas, aqui. Olha que negócio está bom aqui. Severino, missionário, ao vivo, em Águas Finas, mostrando a beleza pura desse lugar. Vamos lá, aqui, mostrando aqui o lado dos bombuzais, aqui, ó. Os bombuzais, aqui. E olha o começo da estrada. Eu vim dali, ó. De repente, eu estou aqui, ao vivo, mostrando. Vamos descer. Vamos lá. Estrada é boa, eu gosto. Ao vivo, falando de Águas Finas. Está aqui, ó. O lado do bombuzal, aqui. Muito bombuzal. Negócio bonito. O sol quer escapar. Não quer sair, mas... Daqui a pouco, Deus vai limpar o sol e a gente está aqui. Se esquentando. Final de coisa, é verão. E verão é aqui. Em Águas Finas, em aldeia. Descer aqui, uma curva perigosa aqui. E ver que é a curva aqui, ó. O povo deserto. O povo está se concentrando lá embaixo. 10h20 aqui. Eu cheguei nesse tanto aqui. Aqui, olha a subida, como é bonita. Vê? Subida deserta. Aquele vulcão. E a descida. Vamos passar a câmera para o lado de cá, o lado direito. Vamos ter uma... Uma... A mata aqui, ó. Está vendo? Se você ver direitinho aqui, você pode ver para chegar a mata. E tem um carro subindo aqui. Chegando aqui na concentração dos automóveis, né? O lugar onde os carros ficam estacionados. Ou seja, estacionamento dos automóveis aqui, VIP. Está aqui, ó. A imagem direta VIP. A imagem funda. A imagem de decreto também. A imagem bem concentrada. Se você observar, já vê o barulho. O som ligado. O som mecânico. Aqui, no lado de mata. Aqui, no lado direito. Aqui. Aqui vai começar tudo aqui agora. Eu vou desligar a câmera aqui agora. Porque eu vou tomar um banho que eu mereço. Preciso. Aqui, a beleza da água. Águas finas. Estou aqui ao vivo. Desci com você na câmera. Aqui dá uma descida bonita também. Dá acesso a uma mata. Não tem todo tipo de animal. Está aqui com estacionamento. E aqui, ó. Isso aqui é o lugar onde você... Está vendo? Aí. Estamos aqui, ó. No estacionamento. Cheguei aqui agora. E agora eu vou mergulhar. Agora eu vou tomar um banho que eu tenho direito. Agora eu vou pegar aquela piscina e ficar numa boa. Tchau vocês aí. Tchau.